Música Essa mocinha tá tocando no celular Eu vou-me embora desse Brasil amanhã Não é por nada dessa paralisação não Isso aí tudo passa A história é cíclica, as coisas acontecem, desacontecem, tudo passa Eu vou-me embora, sabe por quê? Porque ontem eu peguei, eu nem contei Ontem eu peguei uma discussão que se der luz Minha mulher, eu peguei com ela, amiga Félix É isso, afro-maria De hora eu vou-voar uma foice Mas aí, rapaz, não é que hoje ela se reconciliou comigo com essa música Manda essa música pra mim, olha Música Meu amor, me perdoe Eu sei essa canção que eu tô mandando pra você Pra nosso reconciliamento Uma peste, eu vou-me embora Por causa dessa música mesmo Olha o refrão dessa música Vou adiantar aqui pra tu ouvir o refrão Vai arrancar o cabelo do diabo Vai curar os olhos do diabo Vai morder a língua do diabo A minha mesmo não Vim se der luz Amanhã mesmo eu tô indo embora Aí eu fico pensando Onde é que um cantor desse Tava com a cabeça pra fazer uma inferidão Música dessa, hein, rapaz? Furar os olhos Morder a língua Arrancar os cabelos Pelo amor de Deus Aff, eu fiquei com medo De se der luz fazer isso comigo Amanhã eu tô indo embora pra Portugal Tava com as minhas Tava com as minhas